O ministro do TSE, um dos ministros, impede Jair Bolsonaro de usar imagens do 7 de setembro na campanha eleitoral. Destaque agora de Rafael Procópio. A campanha do presidente Jair Bolsonaro à reeleição está impedida de usar imagens do 7 de setembro durante o horário eleitoral. A decisão é do Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral, Benedito Gonçalves, e atende uma ação da Coligação Brasil da Esperança, encabeçada pelo candidato e ex-presidente Lula. Segundo o entendimento do TSE, em caráter provisório, a campanha de Bolsonaro deve retirar imagens do desfile da última quarta-feira, que foi promovido pelos recursos da União, assim como a gravação das imagens, que foi feita pela TV Brasil, que é pública. Enquanto o vídeo não for editado e continuar sendo veiculado, há a pena de multa de R$ 10 mil por dia para o candidato. Essa é mais uma ação contra o uso político do desfile por parte de Bolsonaro. Anteriormente, o PDT, partido do candidato Ciro Gomes, também ingressou contra a campanha do atual presidente pelo mesmo motivo.